o calor é o calor eles vissem como eu tô gravando aqui nem a botar fé não não tá bom deixa eu mostrar só assim só na minha cabeça ali gente a camiseta falta com a toalha na cabeça e eu tô logo de medo sem maria de me livre nesse calor do deserto de preto de meia azul azul é preciso né nossa eu fui dar o zoom e tinha logo o dedão aqui na frente bom é o seguinte no vídeo de hoje a gente tá aqui no vídeo de hoje já uma vitória olha quem voltou ali o hb flores voltou o último vídeo eu gravei com fosqueta fosquinha já que o meu carro voltou já que tá tudo certinho já tá tudo ok a gente tem que voltar com o vídeo que foi bom no vídeo de hoje a gente vai fazer uma outra coisa aqui que vocês gostaram pra caramba eu vi que vocês gostaram demais não é à toa que o vídeo vai bater um milhão de visualizações um milhão um milhão sabe o que é um milhão um milhão um milhão um milhão mesmo um milhão imagina um milhão de gente dentro do hb 20 que a gente gravou que vai bater um milhão de visualizações é aquele que a gente fez um buraco eu pensei que você tava mostrando era meia a gente fez um buraco um cano e com areia mas naquele vídeo a maioria das bombas que a gente colocou a gente colocou sem a parte que explode elas não explodiam e hoje a gente vai colocar o pessoal quando você bota você bota sem explodir o pessoal ficar como aqui pelo oxi cortei meu dedo eita antes de começar isso aqui vamos se inscrever no canal aí porque quando o canal bateu dois milhões e oitocentos mil inscritos eu vou trocar essa meia aqui ó essa meia que essa meia que tá nova lembrando vocês logo logo a loja a minha loja de meia vai estar aqui disponível para todo mundo comprar as meia que eu uso as meia que vai ser do canal as minhas do canal não vai ser essa aqui não mano vai ser a meia do canal qualidade ó brinquinho de orelha então vamos lá vamos começar isso aqui ó e não esquece de deixar o like aqui mas tem que ter like no vídeo aí agora esse like aí gostar nada vamos meter de like aí vamos tempo que não vai ser milagre 100 mil likes esse vídeo aqui mas vai ter 100 mil likes esse vídeo aqui mas eu juro para você que vou comer um pedaço matéu matéu é falar papel mas é o matéu aqui ó já tá aqui o nosso cano é sim o cano de quantos centímetros aqui tem 30 centímetros aqui ó 30 centímetros vai ser bem aqui agora na terra mesmo vai ser bem aqui na terra vou deixar ele bem aqui ó assim desse jeito aqui ó comprei três sacos de areia para construir a casa é uma casa então é pesado é sim que eu dei saco de areia é bom para você construir uma casa vou construir uma casinha aqui agora tá nem papel vai ficar lá eu vou jogar aqui assim vai ser a areia número um fica aqui ó hoje eu não trouxe a pazinha do anão aí não se lascou hoje a pazinha do anão vai ser aqui ó a mãozinha do gigante a mãozinha do gigante aqui ó vamos jogar outro aqui também vai frio e pronto só tem que arrumar agora tudo certo agora só tem que arrumar ela no castelinho da praia fazer o castelinho da praia dois mil anos depois aí ficou pronto aí ficou pronto aí ficou bom hein passando a desempenadeira aqui assim ó Fernandeira a altura a altura que ficou 4 boa ficou bom é um tipo um castelo mesmo um castelinho top de areia quero ver tirar agora aí você vai desgraçar tudo aí vai nada olha lá como ficou sensacional tem que ir tirando mexendo assim ó pros lados para ele ir lá se ano dois mil anos depois ai merda sai falta você quando é uma questão de técnica é o seguinte hoje a nossa meta é sair daqui com esse buraco de areia acabado eu acho que vai conseguir vai desculpa não tem que ter nada dele mais aqui tem que ter absolutamente só o chão só o chão então para começar mano só hoje está quebrado a vareta não é brincadeira não vai tirar a parte dele que isso pode só porque ele quebrou a vareta para ele largar a monte você trouxa vou jogar ele ali dentro para ver se o buraco também vai ficar preto igual da última vez vem carro acho que vai só aqui ó o cuidado para ele não sair daí dentro não vai sair não vou colocar bem assim ó tá vendo ele pronto assim ó o grito do sapo grita sapo e a senhora que fumaça velha feia vem carro o louco fica igualzinho vulcão esse aqui me pressionou mano é muito louco a areia começou a ficar preta sabe o que eu vou fazer agora vocês lembra daquela aqui ó o que eu trouxe eu trouxe 246 eu vou jogar a seis de uma vez ah mas eu não sei como que a virada de lado é isso aqui ó calma aí você vai ver agora eu sou a preta afirmação na preta sai fora eu tô do lado errado aí tá vindo tudo nem essa merda e soltando todo a bilhada essa aí ó como é que fica lá dentro fica tudo pretinho logo tudo pretinho tudo certinho da hora mas primeiro nós está sujando o buraco para depois regaçar mas vocês vão ver agora sabe como fazer uma vez para acabar logo de uma vez com a binlade eu trouxe quatro saquinho de binlade eu vou jogar os quatro lá dentro vem carro para você ver os quatro saquinho ó vou jogar os quatro todos lá dentro de uma vez assim ó como aí ó jogar todos o saco também não joga todos pode jogar todos que não dá nada não tá vendo tá vendo o tanto que tem parecendo causa da minhão cheio de bala não tem de bala que agora o nosso ai comprei ontem foi comprou ontem ai meu Deus tá mal relaxa em carro assim de todos de uma vez agora o botar fogo ali vou fazer assim vai ser treta para fazer isso aqui mas vamos tentar vai ver se não é isso aí ó ó eu fiz isso aí na hora vou amando que muito louco essa agora quando eu tive uma uma ideia muito louca e só vai depender de vocês deixem aqui nos comentários que vocês querem que eu venha aqui mano faça um buraco desse daqui ó de areia e encho mano até a boca de bilhade imagina imagina a bagaceira que vai ser um cara da peste aí que você agora não vai fazer uma fumaça ele vai tampar aqui onde nós grava isso que tá ventando o vento foi levou tudo embora se não tivesse então vocês iam ver a altura que essa isso aqui de fumaça agora ó que eu vou fazer uma árvore de natal aqui diferente sabe de natal aqui é diferente ele falou que é boa que dá até um apito eu falei então vamos ver se esse apito aqui é forte vou ver vou jogar lá dentro eu vou acender ela aqui fora vou jogar ela de lado assim para ver se a árvore de natal pelo menos destrói em volta da da torre de será que vai sair o fogo pelo lado da torre aqui será vamos ver agora aí foi um ver eu acho ele caiu em vai filho vai filho quebrou do lado não né quebrou do lado será quebrou não ó tá inteiro ó ele virou todinho lá olha como é que ele ficou a cabeça ficou de puta cabeça raul que merda de puta cabeça nossa mas isso foi louco hein mesmo assim foi da hora vou fazer agora olha só eu vou jogar três árvores de natal de uma vez a outra três do outro vídeo foi bem mesmo deve ter dado um dinheirão caramba hein é assim não vai jogar agora três árvores de natal ave maria se você que bater um milhão também a para na próxima ele traz um monteiro para pôr dentro as três as três três certinho aparecendo a dinamite aqui mesmo já pego já pega tá pego não vai foi Raul Raul acendeu todos Raul olha um vulcão velho a balada a balada do vulcão nossa nossa Raul a altura do bagulho o que nada tá ouvido a ver maria que que foi isso parece a mulher do chamado gritando desesperado que barulho da nossa senhora vai ver como é que ficou quando acendeu os três horas três ó tá bonitinho certinho aceso lá nossa mano que muito louco não zoou nada areia não zoou nada areia mano antes de eu colocar o treme terra calma aí olha só eu vou colocar um treme terra com a parte que explode ali dentro para ver se acaba não tá vendo você acha tá jurando não mas antes disso ó que eu vou fazer aqui aqui tem quanto buscar pé 2 4 6 8 10 11 tem 11 buscar não espera tira um e me dá um aí que faz com 10 porque esse que é um eu vou gravar meu vídeo ele vou precisar aí tá bom então beleza estamos juntos deixe daí vai com 10 ó 10 ó que eu vou fazer ó pronto é isso mas espera aí para a gente ver qual que vai ser a pegada só do treme terra eu vou tirar a parte que explode desses aqui ó entendeu vou tirar porque daí vai ficar mais legal ainda vai por mim mano a parte que explode vai ter aqui vai ser só do treme terra que o treme terra vai acabar vai fazer o trabalho inteiro todos aqui eu vou colocar agora todos aqui dentro vem cá tá peste colocar assim mesmo desse jeito é um acende o outro tá ligando o outro eu vou jogar todos assim ó todos assim agora eu vou acender e vamos ver qual que vai ser a bagaceira que vai acontecer aqui mano passa um pouquinho já que eu tô só um lado só um lado e outro não outro na outra as partes aí tudo muito bom vai vai e foi entendeu e eu tô achando é que a saída e voando em mim essa merda que foi acendeu todos não pô acendeu eu não quero que acendeu todos mano o que medo é tudo é só um tremado tá por isso não é possível não eu saí foi correndo acelerado pode uns da hora gosta bacana bem maravilhoso colocar um treme terra agora na final da chave de uma e não vai sobrar nada não você acha que nós não sobra nada hoje ele tá para baixo aí só se ele for parar lá no inferno eu vou para longe mais que a torre de babel que pode faz tempo eita ai meu deus do céu eu vou com a erupção aí ó o vulcão ficou doido esse povo que entrou a erupção e morreu ao mesmo tempo acabou com o vulcão olha isso mano do céu com o vulcão velho até a vitrine aqui até uma ventania no tornado olha eu vou ver que o trem e terra é capaz de acabar com o vulcão não sobrou nada não sobrou nada de vez coitado da areia foi isso mano bom é o seguinte deu para ver como o negócio foi louco o negócio foi da hora então vamos fazer um trato sobrou nada vamos fazer um trato aqui vamos encher de like aqui esse vídeo mano vamos estourar esse like não perde seu tempo não tem que ter like aqui no vídeo e comenta aqui qual foi a bomba que você achou mais da hora de nós ter usado aqui no vulcão menos trem e terra que nós sabe que o trem e terra foi top ideia foi top é tem que ser as outras outras mas também se você gostou do trem e terra comenta aí ó lembrando vocês eu tô fazendo um live stream lá na stream craft é o primeiro link aqui na descrição vai lá todo mundo se me segue lá todo dia fazendo mais praticamente todo dia ela trocando uma ideia eu mostro até uma partezinha do vídeo novo que vai sair demorou então vai lá me segue eu tô trocando ideia tô jogando tô tô fazendo de tudo então é isso aí mano se inscreve no canal deixa o like e é nóis demorou tamo junto é nóis fechou